Música Escuta, vamos viajar, vamos aprender. Você gosta de turismo, lazer e também aprender coisas novas? É isso, né? Com certeza. Então guarde esse nome, Celebre. O que é Celebre? Na verdade é uma agência de turismo bem diferente. Bem diferente das outras que você conhece. O nome significa o que exatamente? Celebre quer dizer sempre levando o Brasil os estudantes. O que faz o Celebre? A Celebre é uma empresa especializada em roteiros turísticos pedagógicos, onde une cultura e lazer. A criança vivencia no passeio tudo o que ela está aprendendo na teoria. Então só para você ter uma ideia, vamos supor, acampamentos. É um dos programas que eles têm aqui. O acampamento é um acampamento como outros que você conhece. Só que tem a parte pedagógica também, com cursos, né? Sempre assessorados e tal. Inclusive cursos de arte, né? Tem os mini cursos. Exatamente. O que diferencia o nosso acampamento, Zé, é que nós temos os mini cursos, curso de judô, karatê, kickboxer, natação, jazz, atletismo. Nós procuramos atrair a criança para as modalidades esportivas. E ao final de cada temporada, o pai recebe um relatório com todo o desenvolvimento da criança, as aptidões, enfim. Ele muitas vezes desconhece que a criança tem uma passão. Você tem um artista em casa para música também tem, né? Música, teatro. Você pode ter um artista em casa. Exatamente. Diferencia o nosso acampamento, Zé, que vai ser no Vale do Monjolinho, Itapcerica da Serra, 20 minutinhos de São Paulo. Ônibus, turismo, ida e volta, 5 refeições por dia. Meu Deus! É! Plantão médico e odontológico durante toda a temporada, um monitor para cada 8 crianças, supervisor, coordenador, enfim. A sua criança vai estar nas mãos de realmente quem gosta de criança. Olha, com a celebre, a tua criança não é um número. Com a celebre, a criança é uma celebridade. Sem dúvida. Celebre? São somente 60 crianças por temporada, vagas limitadas para a temporada de 4 a 11 de janeiro, 11 a 18, 18 a 25, crianças de 7 a 14. Então são 180 vagas, né? 180 vagas. Então das três. Tá interessado ou interessada? Quer entrar em contato para levar o seu filho? Preço. Tudo isso que eles deram. 420 reais. É verdade. Tudo isso por 420 reais. Quer melhor? Eles dividem em três. Três vezes. Sem juros, desconto. Para irmãos e para grupos. Quer mais ainda? Então vamos fazer o seguinte, ó. Os cinco primeiros, as cinco crianças que se inscreverem amanhã... Exatamente. Né? Vão estar ganhando totalmente grátis um passeio para o roteiro temático A Vida das Abelhas, também pertinho de São Paulo, onde eles vão estar desenvolvendo e trabalhando toda a vida das abelhas. Ganha um outro passeio. Ganha um outro passeio. Isso não é sorteio para as cinco primeiras crianças que se inscreverem para a temporada. E todo mundo que for ganha o boné. Ganha o bonézinho. Então vem conversar com a gente, traga o seu filho para curtir com a nossa turma aqui. Ó, Anataí, celebra e eles se atendem de segunda a sábado. O endereço é o Teodoro Sampaio, 1.355, conjunto 104. Telefone 881-3132-3064-6088. Por falar em 60, vamos se sentar ali e tirar uma foto. Você senta aí que eu se sento aqui. Atenção para o sorriso. X! Peace! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.